Nos últimos meses, muitas ações da Prefeitura através do Fundo Runal Solidário foram realizadas. Salto resumão e edição, o evento de assinatura do Termo de Fomento injetou mais de 6,8 milhões para 69 organizações da sociedade civil. Com esse recurso, as instituições puderam investir nos seus projetos sociais, na geração de trabalho, renda e inclusão social das comunidades. O circo da escola foi para a Zona Leste e realizou quatro ações, fazendo a alegria da garotada. O projeto reuniu mais de 5.700 crianças e tem feito sucesso por onde passa. O Natal das Águas passou pelos principais pontos da cidade com a Parada Natalina. Um verdadeiro show com personagens, músicas e tudo o que a gente precisava para sentir a magia do Natal. Muitas iniciativas estão em andamento e tem muito mais vindo aí. Para ficar por dentro de tudo, fica ligada aqui nas redes. Só mais uma. Muitas iniciativas estão em andamento e tem muito mais vindo aí.